Olá, salve, salve! Chegando a sua 14ª edição, o Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira acontece de 10 a 14 de abril pelo site do festival e mantém a proposta de expandir a experiência audiovisual cinematográfica também em ambiente virtual. Muito mais do que exibir filmes em competição, o Cine traz oficinas, debates e tensiona os limites da produção audiovisual e seus desdobramentos em outras expressões artísticas. E a gente tinha muito claro que a gente não queria transpor o festival nessa lógica das sessões, dos programas, para o online, né? Porque a gente perderia uma outra parte que é a experiência do filme na galeria, a experiência de um filme de artista que é pela primeira vez projetado numa sala de cinema e vice-versa. Então a gente queria poder proporcionar alguma experiência diferente. Então a gente chegou nos cadernos de artista, que é essa possibilidade de imersão no universo de criação de uma artista. Então dentro do nosso site, além de poder assistir os filmes da Mostra Competitiva Brasil e outras mostras, os filmes da Mostra Competitiva Brasil têm os seus cadernos de artista. Cada realizador, cada artista tem um espaço, que a gente está chamando então desses cadernos, onde as pessoas estão alimentando com suas referências, com suas inspirações, com uma outra obra audiovisual convidada. Então esse é o grande diferencial do festival esse ano, né? Não só do Cine Esquema Novo, como uma proposta realmente muito diferente dentro do circuito dos festivais e mostras audiovisuais. Vão se decompor em órbita ou, com sorte, virar estrelas cadentes? Dentro de outras programações que o Cine Esquema Novo vai fazer, nós temos projeções urbanas que vão acontecer em um dia, em algum ponto da cidade. no mesmo conceito das projeções que a gente fez ano passado, que é não aglomerar, né? Então, assim, quem vai poder ver, quem está passando na rua, quem mora naqueles prédios próximos das projeções. Também a gente vai ter a Mostra Outros Esquemas, que é a Mostra com filmes que a gente viu que tinham uma potência muito grande, que por alguns motivos não entraram na Mostra Competitiva Brasil, né? Por algum motivo que ou tinham alguma linguagem que a gente achava que tinha um tipo de experimentação diferente da proposta da Mostra Competitiva. Então, a gente criou, em 2019, essa mostra, né? Para dar espaço para esses filmes que a gente acha que são muito fortes, que nos emocionaram e que a gente quer exibir. E ainda a gente vai ter uma mostra de um artista de Guiné-Bissau, que chamou Elkert Bungue, que já participou do Cine Esquema Novo, que também tem filmes políticos muito fortes, muita expressão corporal. É um artista que a gente vem acompanhando, que está com obra agora na... Agora passou, né? Foi no começo de março, a versão online da Berlinale. Então, ele está com um filme naquela mostra, que é a Forum Expanded, que a gente já fez uma parceria com eles. Então, também teremos uma mostra do artista convidado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri